Depois da morte de Padre Israel, quem assumiu a direção da Fazenda Senhor Jesus, entidade filantrópica que cuida e recupera pessoas com dependência química, foi Padre Antônio Marcos Damasio, natural de Arapongas, no Paraná. Ele, que conviveu apenas dois meses com Padre Israel, disse que foi tempo suficiente para se apaixonar pelo trabalho do religioso, que faleceu em abril de 2011. Mas todo o trabalho que é realizado aqui na Fazendinha, dificilmente teria seguido em frente, se não fosse pela fé e determinação de Padre Antônio, que com apenas um mês e meio de ordenação sacerdotal, aceitou o desafio de dar continuidade à obra de Padre Israel. E chegar aqui não foi fácil, a Fazendinha precisava de reformas e ampliação, e fazer tudo isso sem dinheiro foi um desafio e tanto. quando eu cheguei inexperiente, dois meses com o Padre Israel, e aí ele falece, e eu assumi toda essa obra, que é a Fazendinha do Padre Israel, sem dinheiro praticamente, e nós conseguimos construir a capela, construímos reformar a caixa d'água, conseguimos fazer toda a manutenção, e espero que a Sociedade de Lavras acolha o Padre Aurélio, que vem de braços abertos, e ajudem, continuem ajudando, porque vale a pena. O nosso fundador, ele tem uma frase que me marca, um homem que pretende mudar a sociedade, ele não pode ter ideias tímidas. O Padre Israel não teve, eu não tive, e o Padre Aurélio também não vai ter ideias tímidas. Foram seis anos de muito trabalho e também de luta pessoal. Padre Antônio precisou cuidar da saúde, passou por cinco cirurgias, perdeu 70 quilos, um momento difícil na vida dele. Eu pedi para ser transferido devido a cansaço mesmo físico, emocional, e eu preciso cuidar um pouco também da minha saúde. Eu, em um ano e meio, passei por cinco cirurgias, e isso, para quem não sabe, eu fiz a redução do estômago, ela mexe muito com o emocional da gente. E aí, durante esse período, saíram vários comentários, que o Padre Antônio estava em crise, que o Padre Antônio estava com depressão, que o Padre Antônio estava isso. Não, de fato não tem uma questão. São várias questões que foram, que eu cheguei à conclusão, que eu preciso ser transferido da fazendinha do Padre Israel. O trabalho realizado na fazendinha por Padre Antônio é respeitado e reconhecido. De fato, o Padre Antônio fez um belíssimo trabalho nesses seis anos, assumindo esse grande legado que o Padre Israel deixou à cidade de Lavras, que é a recuperação das pessoas dependentes químicos, dependentes do álcool. E percebemos que, quando o Padre Antônio chegou, bem próximo ao final da vida do Padre Israel, ele sumiu, de fato, esse trabalho, e pela sua experiência de fé, sua espiritualidade, também deixa aí o seu contributo a esta obra. Percebe o Padre Antônio, um homem que tem um carisma, uma espiritualidade vivaz, e com o seu trabalho, com as suas celebrações, ele conseguiu, de fato, dar continuidade a esse trabalho de cuidar desses que estão na fazendinha, que precisavam, de fato, desse cuidado de Deus a partir da espiritualidade. E também nesse tempo, tanto na fazendinha, como também aqui na Paróquia Santana, o Padre Antônio sempre se esteve presente, juntamente no trabalho com a nossa juventude, e também em nossas celebrações, sempre deixando a sua marca, a sua espiritualidade. A transferência de padres é uma prática comum na Igreja Católica, que deve ser realizada a cada seis anos. E, segundo o Padre Antônio, sua decisão foi muito pensada e construída. E quem vai assumir a direção da fazendinha é Padre Aurélio Pereira, que já passou por Lavras e será um importante colaborador. Ele é um homem dinâmico, ele é um homem que tem a facilidade de se aproximar das pessoas, ainda mais como padre e psicólogo, que tem todas as ferramentas para ajudar. E por isso que eu falo que eu acho que ele tem uma grande contribuição a dar para a sociedade de Lavras e, de modo especial, pelo trabalho aqui da fazendinha. Se a decisão do padre pegou muita gente de surpresa em Lavras, aqui na fazendinha ela foi respeitada. Ele é padre, mas por trás disso também ele é um ser humano. Ele sabe o que é melhor para ele, como eu sei o que é melhor para mim. E ele toma essa decisão, eu apoio com certeza, eu vou sempre apoiar, porque muita gente esquece disso, acha que ele é padre, que ele é super-herói, mas não é. O trabalho dele foi feito aqui, chegou a hora dele fazer trabalho em outro lugar e vai dar certo, ele vai fazer, vai continuar esse homem incrível que ele é, esse padre incrível que ele é. E torço muito por ele, que Deus sempre continue abençoando a vida dele, que ele faça o melhor dele e se doe bastante para todo mundo. Ronaldo, ex-interno, hoje gerente administrativo da fazendinha, trabalhou com o padre Israel e que conviveu esses seis anos com o padre Antônio, disse que o importante ensinamento que se aprende aqui é respeitar a liberdade de escolha. A fazenda tem essa identidade de liberdade, de liberdade de escolha, porque nós viemos numa situação de escravidão mesmo, e como eu estava te falando, a nossa própria liberdade nos aprisionou. Então, o que a gente admira nessa situação do padre Antônio, porque ele recebeu o legado aqui, não só da congregação, mas diretamente das mãos do padre Israel. Então, ele poderia se apegar a isso, mas ele não é preso a nada, ele é dono do senhor, do sacerdócio dele, que é o maior patrimônio que ele tem. Então, ele conviveu comigo aqui desde que ele chegou. E agora, se Deus está chamando ele para uma outra missão, ele vai com tranquilidade. A gente aqui, fora da decisão de ser padre, eu tenho ele como um amigo. Então, quando um amigo vai embora, a gente sente, mas a gente tem que respeitar. Há dez meses e onze dias, na fazendinha, Bruno encontrou aqui algo que ele não conhecia. Para mim, representa a vida, esperança, amor. Eu conheço muito bem aqui, não conheci o padre Israel, mas conheço muito bem o padre Antônio. O que eu vivo aqui, o que eu vivi também na minha primeira internação aqui, e vivo nessa minha segunda, é inexplicável para mim. Tudo que eu não tive lá fora, eu tenho aqui dentro. O amor, o carinho. Foram seis anos que passei aqui em Lavras. Os meus primeiros meses, os primeiros anos de sacerdócio, foi aqui na fazendinha. Aprendi a ser padre com o padre Israel, porque isso a teologia não ensina. Ela me dá a teoria, mas a prática mesmo é no dia a dia. Então, os primeiros meses foi com o padre Israel. E isso eu vou levar com muito carinho, muito carinho mesmo. Lembro muito bem, nos meus primeiros dias aqui na fazenda, ele olhava para mim, aquele sorriso. Padre, faz assim. Ele me ensinando até mesmo algumas questões próprias da missa. E para mim, eu vou levar isso com muito carinho. E para mim, eu vou levar isso com muito carinho.